Eu não sabia que o coração tinha olhos E então eu comecei a enxergá-lo, senti-lo, vi o quanto já estive longe Como pude ir tão longe, tantos caminhos, tantos descaminhos E então pedi como num pedido de criança, abro meu coração pai, quero ver-te Abro meu coração, é a única maneira de ver-te Tu és um Deus de glória, de força, bem podes me levantar Colocar o teu brilho na minha vida tão pálida Abre o meu coração pai, tudo que eu quero é ver-te Que os olhos do teu coração abertos sejam E possam ver o amor que nos chamou E conhecer, me desastre sua glória E então saber, compreendi É o teu, teu, teu poder Abre o meu coração, é verdade Amém. Se os olhos do teu coração abertos sejam, se os olhos do teu coração abrem. Amém.